A equipe do TJUFRJ está presente no segundo dia do Festival LED no Museu da Manhã. Conversamos com um ativista, escritor e agora imortal na Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak. Krenak participou da Roda de Conversa, o papel social da educação. Em debate, ideias de uma educação que se compromete com a justiça social, a proteção da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável. A educação, do jeito que ela é pensada e implementada no mundo inteiro, ela é colonial. A ancestralidade, ela não tem como se relacionar com um procedimento colonial. Ela tem uma potência distinta. Ela, na verdade, tem mais a ver com a experiência da educação pela terra. É a terra que nos educa, não é um sistema que nos educa. A ancestralidade, ela vem da terra. O espaço reúne pessoas que acreditam no poder transformador da educação. A minha luta é por uma infância segura. Então, estar nesses espaços é para observar e criar mecanismos de como a gente vai poder realmente incluir as pessoas indígenas nesses eventos. Mas não aqueles que têm algum reconhecimento. Porque esse ele já lutou e já tem. Mas como a gente vai reconhecer toda essa ancestralidade indígena num país que é indígena. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Eu sou Fabiana Gazali, do Museu da Manhã, Festival LED, para o TJUFRJ. E aí Eu sou Fabiana Gazali, do Museu da Manhã,. Obrigado.